Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, xinga todo mundo e confirma que vai recorrer da condenação em 34 ações. Presidente Joe Biden disse que Israel apresentou nova proposta para cessar fogo na faixa de Gaza. FBI afirma ter derrubado a maior rede mundial de computadores a serviço de crimes virtuais. Polícia Federal do Brasil prendeu dois suspeitos de ameaçar a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Levantamento divulgado hoje comprovou que na história do Rio Grande do Sul nunca choveu tanto em um mês de maio. Brasileiros que deixaram para o último momento têm menos de duas horas para entregar a declaração do imposto de renda. No Dia Mundial Sem Tabaco, a Organização Mundial da Saúde divulgou novos alertas sobre os riscos que a droga pode causar. E a Federação Holandesa de Futebol apresentou sugestões de como diminuir a duração das partidas e parar o cronômetro toda vez que o jogo for suspenso. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caprichou nas ofensas por ter se tornado o primeiro presidente da história do país a ser condenado criminalmente. Trump voltou a falar nesta sexta-feira contra o julgamento, que descreveu como fraudado durante um pronunciamento de 33 minutos na Trump Tower, em Nova Iorque, e já avisou que vai apelar contra o resultado. O republicano de 77 anos transformou sua resposta em um minicomício, uma vez que ele vai disputar sua volta à presidência dos Estados Unidos. Para começar, alegou que a sua condenação é uma caça às bruxas. Ontem, logo depois de receber o resultado, disse que o juiz é corrupto, mas hoje foi além ao dizer que é um demônio. Donald Trump não disse que o veredito foi dado por um magistrado, mas por 12 jurados escolhidos entre seus advogados de defesa e os de acusação. O ex-presidente foi condenado nas 34 acusações, por 12 votos a zero. Vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas que estavam do nosso lado. Elas foram literalmente crucificadas por este homem, que parece um anjo, mas na verdade é um demônio. Parece tão bom e calmo. As pessoas o enxergam como um homem tão legal. Isso funciona até vê-lo em ação. Todos viram um inferno que uma certa testemunha teve de passar. A decisão foi unânime. Trump é acusado de várias fraudes contábeis, nem o relacionamento que ele teria mantido com uma atriz pornô e Stormy Daniels antes de disputar as eleições de 2016. Pagar para comprar o seu silêncio não foi a gota d'água, mas a fraude por colocar o dinheiro na conta do advogado que ele agora também criticou. Em sua primeira reação à decisão do júri, o presidente Joe Biden, que tenta a reeleição contra o republicano em novembro, criticou as declarações de Trump como irresponsáveis e que seus integrantes ouviram testemunhos durante seis semanas. Trump teve chance para se defender. Biden também afirmou que ninguém está acima da lei. Mas, em seu discurso, Trump reclamou da ordem de silêncio que recebeu durante as sessões de julgamento. Na realidade, o juiz pedia para ele não interromper a fala das testemunhas. O ex-presidente não respeitava e era multado. Segundo Donald Trump, o tribunal estava em total conjunção com a Casa Branca e o Departamento de Justiça, uma alegação para a qual ele não apresentou provas. O ex-presidente também aproveitou o discurso como palanque político das eleições presidenciais, repetindo seus habituais ataques de campanha contra os imigrantes e dando informações imprecisas sobre as políticas de fronteira dos Estados Unidos sob Biden. Após críticas ao processo judicial, citou como uma boa notícia aos apoiadores na Trump Tower o fato de que sua campanha arrecadou US$ 34,8 milhões após a condenação de quinta-feira, em um sinal da extensão do apoio de sua base à sua candidatura, apesar do veredito. Muitos eleitores de Trump não gostaram da decisão, já do lado democrata. A condenação do ex-presidente americano foi aplaudida. Não é real, não há crime e acho que isso o tornará mais popular entre o povo americano porque eles estão vendo como ele está sendo alvo e maltratado. Minha reação é perfeitamente feliz. Estou feliz que ele esteja recebendo exatamente o que merece e eu o considero culpado. Há um monte de provas de tudo o que ele fez. Espero que ele não consiga concorrer ao cargo novamente. Apesar da decisão do júri, é extremamente difícil que o ex-presidente dos Estados Unidos acabe numa cela antes ou depois das eleições presidenciais. Mas restam algumas dúvidas sobre se Trump pode sequer votar em si próprio ou se pode perdoar-se caso chegue à Casa Branca. Depois de oito anos na ribalta como líder dos republicanos, sobram poucos recordes e marcos históricos para Donald Trump. Depois do dia 30 de maio de 2024, pode somar mais uma linha à biografia. É o primeiro presidente dos Estados Unidos de sempre a poder ser considerado irrefutavelmente como um criminoso. Na quinta-feira, os doze jurados do Tribunal de Manhattan consideraram Trump culpado de ter falsificado registros contábeis para esconder um caso extraconjugal com a ex-atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, a quem pagou 130 mil dólares para que não falasse. O júri respondeu culpado de forma unânime às 34 acusações pelo Ministério Público de Nova Iorque. Trump vai certamente apresentar um recurso. Por agora, o magnata vai continuar a fazer campanha para as eleições presidenciais de novembro como candidato pelo Partido Republicano. Uma coisa ficou bem clara nos primeiros minutos após a decisão. O veredito do caso será um dos temas mais polarizantes e mais noticiados da história da política presidencial norte-americana. Quais são os próximos passos? E se for preso, o que acontece à sua candidatura? A Justiça deu 30 dias à defesa do antigo líder norte-americano para apresentar intenção de recurso. O recurso em si tem um prazo limite de seis meses, o que estenderia o período máximo de apresentação do recurso para lá da data das eleições presidenciais, marcadas para o dia 5 de novembro. Até o recurso ficar concluído pode levar meses ou mesmo anos, e a decisão pode ser revertida, entretanto. O ex-presidente Donald Trump não fica inelegível, apesar da condenação que ele sofreu, porque a Justiça americana não tem um tribunal como o Superior Tribunal Eleitoral ou uma lei como a Ficha Limpa aqui no Brasil, que em caso de um político sofrer uma condenação, perde o direito de disputar a eleição. Assim, no caso de Donald Trump ser preso, ele pode fazer a campanha para presidente, seja de uma prisão ou do domicílio. Se Trump for eleito, ele pode governar mesmo estando preso. A lei americana permite isso. A Constituição dos Estados Unidos não proíbe pessoas condenadas por crimes ou pessoas encarceradas de serem candidatas às eleições presidenciais. Os únicos requisitos definidos pela Constituição são que o candidato tenha 35 anos ou mais que tenha nascido nos Estados Unidos e que resida no país há pelo menos 14 anos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta sexta-feira que o veredito dado pelo júri do caso mostrou que todos os meios legais e ilegais estão sendo usados nos Estados Unidos para se livrar de rivais políticos. A Polícia Federal cumpriu determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e prendeu dois suspeitos de ameaçar a família dele. As prisões foram realizadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas duas cidades, tudo isso depois de uma determinação do próprio ministro lá do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Duas pessoas então foram presas, são elas o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira, sargento atualmente lotado no comando da Marinha, segundo informações do portal da transparência do governo federal, e a segunda pessoa é Oliverino de Oliveira Júnior. As medidas então foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, que destacou o seguinte, a gravidade das ameaças veiculadas, sua natureza violenta, e os indícios de que há monitoramento da rotina das vítimas evidenciam o perigo concreto de que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública. A medida então é assim, segundo a PGR, proporcional ante o risco concreto à integridade física e emocional das vítimas. Também ali na decisão, o próprio ministro Alexandre de Moraes também citou o trecho ali do que argumentou a própria PGR. Segundo o órgão, também foram apontadas provas suficientes da existência do crime e indícios razoáveis de autoria. Quem também se manifestou foi justamente a Marinha, por conta do fuzileiro ser um militar, que disse em nota que não se manifesta sobre processos investigatórios em curso e que permanece à disposição da Justiça para prestar informações no que lhe couber necessárias ao andamento das investigações. A expectativa, inclusive, segundo a Polícia Federal, é que as investigações vão continuar para apurar se existem outras ameaças ou até mesmo outras coisas realizadas por parte desses presos no dia de hoje. O FBI diz ter derrubado a maior rede de computadores a serviço de crimes virtuais. O criador desse esquema de cibercrime foi preso. Em quatro anos, os criminosos teriam faturado mais de 99 milhões de dólares. O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos desmontou o que considera a maior botnet, um esquema cibernético criminoso que atua no mundo todo com mais de 19 milhões de computadores em cerca de 200 países. Hackers compravam os endereços de IP para cometer crimes virtuais em grande escala. De acordo com as investigações, os criminosos criaram um vírus, o que supostamente propagou para comprometer e capturar uma rede de computadores. As botnets são redes de computadores sequestrados para aplicação de golpes e fraudes. O cibercrime costuma dar certo porque os proprietários dos dispositivos geralmente não ficam cientes do que está acontecendo. Com 150 servidores dedicados, ele controlava os dispositivos infectados e vendia o acesso para cibercriminosos. Só nos Estados Unidos, havia cerca de 614 mil endereços de IPs fraudados. De acordo com autoridades, a quadrilha possibilitou a execução de fraudes financeiras, perseguição, transmissão de ameaças de bombardeio e de danos, exportação ilegal de mercadorias e acesso a materiais de exploração infantil. Segundo o Departamento Federal de Investigação, o criador desse esquema de cibercrime teria faturado mais de 99 milhões de dólares, estava sendo investigado há quase 4 anos. E veja a seguir, brasileiros que deixaram para o último momento têm menos de duas horas para entregar a declaração do Imposto de Renda e mais. Um levantamento divulgado hoje comprovou que na história do Rio Grande do Sul, nunca choveu tanto em um mês de maio. Nunca choveu tanto na capital gaúcha como neste mês. Porto Alegre registrou o maior volume de água desde o início das medições que começaram em 1910. O mês de maio foi o mais chuvoso da história do Estado. Segundo o Metsu Meteorologia, os dois meses mais chuvosos da história da cidade ocorreram durante o evento do El Ninho de Forte Intensidade de 2023 e 2024. Novembro de 2023 já tinha batido o recorde para o mês com 325 milímetros. Em 114 anos, a média mensal era de 112,8 milímetros. O acumulado do mês era de 461 milímetros. O valor supera é o recorde anterior de 447,3 milímetros em setembro do ano passado e é o maior desde 1910, quando começaram as medições. Os valores deste ano superam os registrados em 1941, ano da enchente histórica no município, quando a capital registrou 405 milímetros. de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 513 milímetros de chuva registrados na Estação Meteorológica de Porto Alegre. O grande volume de chuvas na capital gaúcha também aconteceu em outras regiões do estado em maio. Com a subida do nível das águas dos rios que deságuam no Lago Guaíba, que banha Porto Alegre, atingiu uma altura recorde no começo do mês. O pico foi de 5 metros vírgula 35 centímetros na usina do gasômetro. 80% dos domicílios de Eldorado do Sul e município vizinhos foram atingidos pelas águas, com 31.964 moradores afetados pelas inundações. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão para os próximos dias. É de tempo bom para a maior parte do Rio Grande do Sul, mas a chance de chuva fraca em alguns pontos do estado. Empresários do Rio Grande do Sul correm contra o tempo para salvar negócios após a enchente baixar. Após os estragos da enchente, empresários que não perderam totalmente as suas empresas tentam retomar as atividades para diminuir os prejuízos e salvar os negócios. Ao longo dos últimos dias, donos de negócios fizeram mutirões de limpeza em regiões de Porto Alegre, onde o nível da enchente diminuiu. No centro, ainda havia lama e trechos de alagamentos em parte das vias. O secretário municipal de administração e patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa, estima que, em um dia normal, o faturamento no local seja de R$ 500 mil a R$ 600 mil. Com o fechamento durante a enchente, o prejuízo projetado já fica na casa de R$ 15 milhões. A Prefeitura estuda medidas como isenções de impostos para ajudar comerciantes impactados pela catástrofe climática. Com as incertezas trazidas pela crise, empresários pedem que medidas de auxílio já prometidas pelos governantes, como linhas de crédito com juros baixos, cheguem rapidamente. O governo federal nesta semana anunciou algumas medidas financeiras para a reconstrução do Rio Grande do Sul, incluindo R$ 15 bilhões em três linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E no último dia do mês, a Serra de Santa Catarina amanheceu com paisagens lindas, típicas da estação, mas com temperaturas baixíssimas. O último dia do mês foi marcado pelo frio intenso que atingiu diversas cidades do estado, provocando geadas amplas e paisagens esbranquiçadas na região da Serra Catarinense. A cidade de Urupema registrou a menor temperatura com menos 2,8 graus. A EPAGRE confirmou, seguida por também São Joaquim, que marcou menos 2,4 graus segundo a Emete. O frio formou uma considerável camada de gelo sobre o caminho das neves situados a três quilômetros do centro de São Joaquim, transformando a paisagem em um cenário típico de inverno serrano. A jada foi generalizada em grande parte da área central dos municípios da Serra Catarinense, com os termômetros registrando temperaturas negativas, que reforçam a sensação de frio intenso. Este evento climático foi provocado por uma massa de ar frio que está sobre o centro-sul do Brasil. Em 2024, Santa Catarina já contabiliza 12 episódios de jada, sendo sete deles apenas no mês de maio. Este frio persiste e destaca a severidade do inverno na região, com a possibilidade de mais jadas até o amanhecer do próximo domingo, início de junho. Os moradores e turistas da Serra Catarinense se deparam com uma paisagem típica de inverno, onde a fina camada de gelo proporciona um espetáculo visual, mas também exige atenção redobrada com a saúde e a segurança nas estradas. As previsões meteorológicas indicam que o frio deve continuar nos próximos dias, reforçando a importância de medidas preventivas para enfrentar as baixas temperaturas e minimizar os impactos do clima na região. O Grupo Dia foi vendido. Um fundo do investimento do Banco Master adquiriu a rede espanhola por simbólico 100 euros, o que dá 570 reais. Mas para não deixar o negócio no país, que só está dando prejuízo, ainda será preciso injetar recursos nas lojas. O Grupo Espanhol Dia está no Brasil desde 2001 e não obteve o retorno correspondente aos grandes investimentos que fez nas lojas localizadas no Brasil. O que levou à decisão de vender 100% da operação no país e focar na Espanha e Argentina, países onde atualmente o grupo alcançou uma posição relevante. A venda acontece dois meses depois da empresa espanhola iniciar um processo de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo e anunciar o fechamento de 343 lojas no país. A rede de supermercados encerra as atividades no Brasil com uma dívida que bate a marca de R$ 1 bilhão, sendo R$ 268 milhões só em dívidas bancárias. Os balanços corporativos da companhia revelaram que em fevereiro o prejuízo líquido anual chegava à casa dos 30 milhões de euros, o que equivale cerca de R$ 163 milhões de reais. Em todo o ano de 2022, o prejuízo foi ainda maior de R$ 124 milhões de euros ou mais de R$ 673 milhões de reais. Toda a operação será vendida para a gestora Man Asset Management do Banco Master. A conclusão ainda depende da autorização das entidades financeiras e do sindicato dos bancos responsáveis pela aprovação da transação. De acordo com a companhia espanhola, o pedido tem como objetivo tentar superar a atual situação econômica e financeira, tendo em vista o período de dificuldades na rede do mercado brasileiro. O Ibovespa fechou o mês de maio com o pior resultado entre 15 principais bolsas de valores pesquisadas. Caiu mais de 15%, enquanto as outras apresentaram números positivos. E hoje foi mais um dia ruim para o mercado brasileiro, preocupado com a possibilidade de os juros nos Estados Unidos demorarem para cair. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,79%, cotado em R$ 5,24, o maior valor do mês. E a Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,5% aos 122.098 pontos. Falta pouco para terminar o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano. A Receita Federal já recebeu quase 42 milhões de ajustes, ou seja, também falta pouco para a meta de 43 milhões ser atingida. Quem está obrigado a declarar o Imposto de Renda tem até a meia-noite para entregar o documento. Se não o fizer, terá de pagar uma multa que varia de R$ 165 até 20% do imposto devido. Todos os residentes no Brasil que tiveram rendimentos tributáveis, acima de R$ 30 mil no ano passado, são obrigados a fazer a declaração. A Receita Federal espera receber um total de 43 milhões de documentos. Depois da entrega da declaração, é importante acompanhar o processamento junto ao órgão por meio do site da Receita Federal ou do ICAC. E se a declaração de Imposto de Renda for retida na malha fina, o contribuinte pode corrigi-la por meio de uma declaração retificadora. E para quem deixou a entrega para a última hora, é possível fazer e entregar uma declaração mais simples para evitar a multa e depois corrigir o documento. A Receita Federal também já começou a pagar as restituições do Imposto de Renda. Nesse primeiro lote, mais de 5 milhões e meio de contribuintes vão ser contemplados. Num total de R$ 9,5 bilhões, o maior valor já pago em uma restituição da história. Os contribuintes do Rio Grande do Sul vão ter prioridade no recebimento. Os planos de saúde bateram recorde de reclamações nos dois últimos anos. O número de queixas que a Agência Nacional de Saúde recebeu mais do que dobrou, com destaque para os reajustes das mensalidades. Os altos índices de reajuste anual nos convênios de saúde vêm causando dor de cabeça nos clientes que firmaram contrato coletivo com as operadoras de saúde. O aumento na mensalidade chega a 205%, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O número de reclamações mais que dobrou no último ano atingindo um recorde em 2023, quando foram registradas mais de 5 mil queixas sobre o tema, o número chega a ser superior que o ano anterior. O índice sempre havia se mantido estável na casa das 2 mil reclamações, o que mostra um aumento fora da média. As queixas de usuários abrangem todas as modalidades de contratos, embora os planos coletivos sejam os mais afetados pelos reajustes elevados, ao contrário dos planos individuais e familiares, já que estes não têm um teto estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Cerca de 83% dos brasileiros que possuem convênio médico estão em contratos coletivos. O aumento anual, chamado oficialmente de reajuste por variação de custos, é aplicado geralmente no aniversário dos contratos e costuma ser calculado, de acordo com as operadoras, a partir dos gastos da carteira de beneficiários nos 12 meses anteriores. Já as operadoras alegam que estão cientes das reclamações e que elas são um instrumento legítimo para identificar os pontos de melhoria dos serviços, elas ainda afirmam que o reajuste é necessário para manter a sustentabilidade do serviço. Em nota, a Agência Nacional de Saúde afirmou que monitora os reajustes aplicados e explicou que o fato de determinar apenas o teto de reajuste do plano de saúde individual ou familiar está diretamente relacionado à questão de ser o consumidor vulnerável na relação com a operadora e que trata-se de uma medida que visa a proteção dessas pessoas. E a seguir, uma entrevista com o deputado federal Beto Pereira, que é pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. E o que esperar de um partido como o PSDB, que está no meio do tiroteio entre o grupo do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eleições 2024, a próxima etapa para a realização do pleito que marcará a escolha dos vereadores e prefeitos em todo o país será a partir do dia 20 de julho com as convenções partidárias e o registro das candidaturas e alguns dos pré-candidatos deverão se apresentar com a credencial de quem já participou da administração pública, como o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, que pretende ser prefeito de Campo Grande. Eu fiz uma entrevista especial com ele que veio até os estúdios da RIT TV aqui em São Paulo. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Está preparado para todos os desafios, inclusive as fake news? Olha, é um prazer, Jaqueto, estar podendo falar aqui com todos os nossos espectadores da RIT, de outras emissoras que são retransmissoras da RIT, mas é um grande desafio, né? Ter essa veiculação hoje que a gente tem que estar muito preocupado. É uma preocupação que a gente vai vivenciar cada vez mais nessas eleições, mas estou preparado para discutir os problemas de Campo Grande, apontar soluções e, com certeza, poder dar alguma alternativa e esperança à população da nossa capital. O senhor já foi prefeito de Terenos, pequena cidade próxima da capital, mas agora o orçamento é outro, são mais de seis bilhões de reais. É verdade, Jaqueto, nós tivemos a oportunidade de administrar uma cidade pequena, Terenos, com um orçamento pequeno. Os problemas e os desafios eram muito parecidos, mas eu tenho certeza que a experiência que acumulamos durante o período em que governamos a cidade servirá de muita base para administrar Campo Grande. Eu, quando administrei Terenos, tinha problemas como o déficit habitacional que Campo Grande hoje tem de forma aguda, nós tínhamos um problema muito sério com vagas para crianças em e-mails em creches. E isso, a gente quer trazer essa experiência que a gente acumulou lá como prefeito para a gestão municipal em Campo Grande. Acho que isso vai ser bem válido e oportuno para o momento. Deputado, o senhor já percebeu que os municípios estão com exaustão financeira, visse a marcha de prefeitos, os prefeitos realmente reclamando muito em Brasília nos últimos dias. O senhor acompanhou essa data importante no encontro que eles tiveram com o presidente da República. Como então numa situação onde os serviços oferecidos aumentam e as receitas são as mesmas? Qual que é a fórmula para encontrar exatamente a autonomia financeira dos municípios? Eu entendo que através de boa gestão você consegue racionalizar os gastos e ter eficiência nos serviços públicos. Acho que isso é fundamental. Nós temos aí vários exemplos. E aí eu cito o próprio exemplo do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Lá atrás, quando o PSDB assume o governo em 2014, a situação do estado de Mato Grosso do Sul era uma situação muito ruim, uma dificuldade muito grande em promover investimentos e ao longo do tempo com uma eficiência fiscal criando e diminuindo o tamanho do estado nós conseguimos fazer com que o estado seja um estado pujante com grandes investimentos com números. O estado de Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresce nos últimos anos com crescimento asiático nós temos uma empregabilidade muito alta é o estado que tem o maior investimento per capita no país tudo isso traduz a forma de fazer política a forma da gente implementar a gestão e você tendo um estado mais enxuto sobra para que? Sobra para você ter serviços públicos mais eficientes. O estado de Mato Grosso do Sul nos últimos 10 anos descontado a inflação cresceu mais de 30% crescimento real nos últimos 10 anos você observa isso e enxerga que o estado tem uma capacidade muito grande de ter novas oportunidades recentemente o governador esteve em Nova York divulgando as potencialidades do estado as possíveis parcerias público-privadas que o estado vai oferecer ao mercado e tudo isso é calçado de informações sólidas que o estado realmente propicia para aqueles que investem uma capacidade muito grande de retorno dos seus investimentos. Soube recentemente que o estado será daqui duas safras o segundo maior produtor de etanol do Brasil. Segundo os próprios produtores de cana e milho do ponto de vista de biodiesel e também de energia limpa é um salto muito grande. Junto com a usina de álcool vem a de biomassa que transforma o bagaço em energia isso tem feito com que o estado de Mato Grosso do Sul tenha um selo verde inclusive o estado já traduz isso na questão de mostrar que a nossa economia é uma economia verde e isso ser mais um atributo para termos o viés de proporcionar um crescimento sustentável. Falamos da questão industrial mas temos também os pequenos comerciantes toda a cadeia comercial do Mato Grosso do Sul tem que melhorar esse setor de serviços setor produtivo mas a desoneração é necessária em muitos aspectos como é que é possível trabalhar isso no Congresso? Olha eu nós votamos a favor da prorrogação da desoneração depois houve o veto presidencial que tirou a desoneração novamente do setor produtivo que é de extrema importância e relevância nós derrubamos o veto presidencial a questão foi judicializada no Supremo Tribunal Federal com uma decisão monocrática de um ministro do Supremo agora vem a nova a nova medida que devolve a desoneração mas que volta com a oneração da folha de pagamento de forma gradual durante um período nós estaremos discutindo e votando esta medida na Câmara mas eu entendo que é de extrema importância e relevância para o setor produtivo não só do Mato Grosso do Sul mas do Brasil nós termos a desoneração a desoneração é investimento é investimento na veia é algo que fomenta e que garante a possibilidade das empresas se manterem em crescimento Beto Pereira é Mato Grosso do Sul e o Estado é tipicamente conhecido pelo Pantanal é meio ambiente e como é meio ambiente não posso deixar de falar de tucanos os tucanos são muito importantes não só para a cadeia do meio ambiente mas para a política o PSDB hoje ele se lança mais uma vez numa caminhada rumo a 2026 muitas estratégias pela frente mas apesar de ter uma composição muito diferente do bolsonarismo e não ter nenhuma ligação com o PT o PSDB quer ganhar um perfil próprio uma nova cara qual que é a proposta hoje do partido olha eu tenho me guiado muito pela condução do nosso governador Eduardo Hiddle pela sua forma ponderada moderada de fazer política acredito que o governador ele consegue traduzir isso e a gente converge com aquilo que o governo federal tem de boas propostas sejam elas boas propostas para o estado para os municípios e a gente diverge daquilo que traz para nós muita dor muito rancor que é justamente as pautas que não levam em consideração aquilo que o PSDB carrega na sua raiz a gente é um partido que sempre primou pelo equilíbrio fiscal a gente quando vê o governo gastando demais de forma exorbitante e não dando para a população aquela esperança aquela expectativa de ter uma austeridade fiscal a gente critica isso de forma dura nós queremos criar um ambiente novamente onde a gente possa discutir uma proposta equilibrada uma proposta moderada para termos isso oferecido à população nós não podemos ficar dentro de um ambiente de radicalismo a população hoje espera uma proposta equilibrada uma proposta onde os extremos se afastem e a gente possa criar um ambiente de convergência O governo Lula está com muita dificuldade na articulação com o Congresso Nacional como é que o senhor vê isso? O governo Lula ele é assim que acaba a eleição a gente imagina que o governo deve e deveria descer do palanque acho que a partir do momento em que você é eleito você não governa apenas para aqueles que o elegeram mas passa a governar para todos e o que nós encontramos é justamente o que? É novamente ações que vão estigando o radicalismo pautas que vão afastando as pessoas ao invés de termos pautas que convergem em favor do Brasil então isso tem sido uma crítica muito forte do governo que não se afastou do palanque e que mantém estigada a relação extremista no país O que o senhor tem a dizer para encerrar nossa entrevista para o eleitor 2024 que está escolhendo entre quais vereadores votar quais prefeitos são muitas interrogações é um ano que mais uma vez ouvimos falar sobre fake news inteligência artificial e gente esperta que quer se aproveitar do voto do eleitor qual que é o conselho que o senhor dá olha primeiro eu sempre digo uma coisa Alexandre é justamente o que nós temos que quando nos deparamos com o período eleitoral estar cientes que nós estamos contratando e quem contrata alguém deve sempre observar muito bem o currículo o que essa pessoa já fez por onde ela passou como ela pensa em que ela está presa com quem ela está aliada tudo isso é importante para que a decisão seja criteriosa se nós tivermos por parte da população esse momento de reflexão eu tenho certeza a população é sábia ela saberá escolher aquele e a chance se você fizer essa análise a chance de você errar é menor não tenha dúvida quando uma o empresário né ou uma empresa resolve selecionar para uma vaga dez currículos e ela escolhe de forma muito criteriosa dentre aqueles dez currículos a chance daquele currículo escolhido dar certo é muito maior portanto o que eu digo agora a população de Campo Grande a população dos municípios do Mato Grosso do Sul e do Brasil é justamente faça uma análise criteriosa do currículo de cada um dos candidatos que chegarão até você e você pode ter certeza tão importante quanto a eleição de prefeito é a eleição dos vereadores o vereador ter um um legislativo qualificado é importante para qualquer gestão eu acho que isso tem que ser evidenciado e aproveitar as oportunidades deputado Beto Pereira eu quero agradecer por aceitar o convite da entrevista muito obrigado mesmo foi um prazer tê-lo conosco foi um prazer ter essa oportunidade contigo bom trabalho senhor obrigado e veja a seguir presidente Joe Biden disse que Israel apresentou nova proposta para cessar fogo na faixa de Gaza e no futebol as sugestões foram apresentadas pela federação holandesa que acha melhor diminuir a duração das partidas e parar o cronômetro toda vez que o jogo for suspenso um levantamento revelou que o ódio partidário é o principal motivo pelo engajamento nas atividades partidárias entre os partidos o PT e o PSOL lideram a rejeição as informações são resultado de uma pesquisa realizada a nível nacional por cientistas políticos da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade de São Paulo a USP nos anos de 2020 2022 e 2023 com 32 partidos a fim de descobrir as motivações para a filiação os elementos que incentivam a participação nas atividades partidárias além de identificar os partidos mais odiados e rejeitados dos filiados e dirigentes que responderam a 52 perguntas enviadas pelos pesquisadores cerca de 70% consideraram em algum grau a aversão e o ódio ao rival político como motivos relevantes para aderir a uma legenda além disso 36% segundo a pesquisa se tornam altamente participativos nas atividades partidárias quando confrontados com a possibilidade de vitória do partido que mais rejeitam e odeiam em uma eleição o chamado engajamento pelo ódio o afiliado ao se ingressar em uma legenda ele busca muito mais derrotar aquele que ele não quer que vença a eleição muito baseado pelo ódio por valores ideológicos que de certa forma conflitam com essa agenda partidária e é justamente isso não necessariamente é o amor à legenda mas o ódio a uma legenda ideologicamente não inclinada aos seus valores pessoais A pesquisa também identificou os partidos mais rejeitados e odiados entre filiados e dirigentes partidários Os resultados mostram que embora o PT lidere com 34% de rejeição seguido pelo PSOL com 27% o engajamento pelo ódio é mais amplo e não se restringe apenas ao antipetismo afetando outras siglas de diferentes matrizes políticas O PSL com 25% e o DEM com 20% que deram origem à União Brasil aparecem na lista entre os seis partidos mais rejeitados No entanto o levantamento não captou a rejeição à União Brasil já que a fusão ocorreu recentemente em meados de 2022 quando o levantamento já estava em andamento Apesar de um determinado eleitor não gostar da pauta da esquerda ele pode se agrupar a diversos partidos no campo da direita não necessariamente o PSDB não necessariamente a União não necessariamente o PL Então isso vai muito mais do viés ideológico desse filiado do que de uma briga de time partidário em si Ao todo foram consideradas as respostas de 3.266 integrantes dessas legendas que responderam o questionário inteiro A pesquisa tem margem de erro de 2% e grau de confiança de 95% No dia Mundial do Tabaco a Organização Mundial da Saúde reforçou os alertas sobre os perigos que esta droga causa na saúde das pessoas No Rio de Janeiro a Secretaria Municipal de Saúde aproveitou a data para avisar que o cigarro eletrônico também faz mal muito mal Cigarro eletrônico em lugar nenhum muito menos dentro de você Esse é o eslogan da campanha divulgada em vídeos e posts nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e locais públicos do Dia Mundial Sem Tabaco A ideia da Secretaria é conscientizar e mostrar para as pessoas principalmente aos mais jovens que o cigarro eletrônico é tão prejudicial para a saúde quanto os cigarros tradicionais de tabaco e que eles viciam da mesma forma Ainda que esteja disfarçado de algo recreativo o cigarro eletrônico também é derivado do tabaco e por isso causa a inalação de monóxido de carbono de muitas outras substâncias tóxicas e prejudiciais ao organismo Segundo a Organização Mundial da Saúde cerca de 8 milhões de pessoas perdem a vida todos os anos em decorrência do tabagismo A doença crônica causada pela dependência a nicotina é presente em quase 10% dos adultos com 18 anos ou mais no Brasil O cigarro tanto eletrônico quanto o tradicional possui inúmeras substâncias com potencial cancerígeno Quando esses componentes são inalados chegam ao pulmão e acabam caindo na corrente sanguínea aumentando o risco de câncer não só no pulmão como em outros órgãos além de aumentar o risco de doenças cardíacas Quem não fuma mas convive com tabagistas também pode ter um risco maior para o desenvolvimento de câncer O chamado tabagismo passivo é inalar a fumaça de derivados do tabaco E segundo entidades internacionais de câncer essa fumaça possui mais de 7 mil compostos e substâncias químicas das quais 69 no mínimo podem provocar o câncer Vale lembrar que apesar da popularização nos últimos tempos o cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009 Recentemente a diretoria colegiada da Anvisa decidiu manter a proibição da fabricação importação comercialização distribuição armazenamento e transporte desses produtos além de ser ilegal qualquer tipo de propaganda desses dispositivos Os Estados Unidos apresentam nova proposta de Israel de cessar fogo na faixa de Gaza O Hamas afirmou que está pronto para um acordo Autoridades de saúde palestinas estimam que mais de 36 mil e 280 pessoas tenham sido mortas em Gaza desde que Israel atacou a região O presidente dos Estados Unidos Joey Baden pediu nesta sexta-feira que o Hamas aceite uma nova oferta de Israel para a libertação de reféns em troca de um cessar fogo em Gaza Durante este ano outra proposta foi apresentada pedindo a libertação de reféns doentes idosos e feridos em troca do cessar fogo para permitir a entrega de mais ajuda humanitária na região Porém Israel se recusou a aceitar e acabou intensificando o ataque à cidade de Rafah no sul de Gaza O Hamas afirmou ontem que havia dito aos mediadores que não participaria de mais negociações durante a ofensiva em curso mas que estava pronto para um acordo completo incluindo uma troca de reféns e prisioneiros se Israel parasse os ataques contra a cidade de Rafah As conversas mediadas pelo Egito Catar e outros países para organizar um cessar fogo entre Israel e o grupo islâmico foram repetidamente paralisadas com ambos os lados culpando o outro pela falta de progresso Uma autoridade dos Estados Unidos sob condição de anonimato disse que o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca Diek Sullivan se reuniram com diplomatas de 17 países que tem cidadãos mantidos como reféns em Gaza pelo Hamas Uma autoridade de alto escalão da segurança Israelense afirmou que Israel não concordará com qualquer interrupção dos combates que não faça parte de um acordo que inclua o retorno dos reféns sobreviventes O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca Dion Kirby disse recentemente que as recentes operações terrestres israelenses em Rafah não levariam a uma retirada dos Estados Unidos de mais ajuda militar Autoridades de Saúde de Palestinas Estimam que mais de 36.280 pessoas tenham sido mortas em Gaza desde que Israel atacou a região em resposta a uma ofensiva do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel De acordo com os registros israelenses o ataque do Hamas matou cerca de 1.200 pessoas desde o início da guerra A Federação Holandesa propõe cinco mudanças drásticas nas regras do futebol e quer dar um adeus ao cartão amarelo As substituições e tempo de jogo também são mudanças solicitadas pela Federação de Futebol Holandesa A implementar as mudanças propostas pela Federação Holandesa incluem cobranças laterais cobranças de substituição cobranças de falta substituições voadoras e a introdução de descontos de tempo No caso lançamentos de reposição significam que quando a bola sai de jogo ela é devolvida em vez de ser lançada pelo jogador A cobrança de falta permite que um jogador passe a bola para si mesmo em uma cobrança de falta algo que atualmente não está autorizado a fazer Dentro das sugestões A Federação pede que o técnico faça quantas alterações desejar durante o jogo As regras atuais permitem 5 substituições Também querem a retirada dos cartões amarelos E como parte da ideia a sugestão é que tempo de jogo seja de 30 minutos eliminando os habituais 45 minutos ou seja de 90 minutos do tempo atual de cada partida passaria a ser de no máximo 60 minutos ou uma hora de duração de jogo Você com certeza já deve ter visto um pardal em algum lugar um pássaro comum pequeno e de cor parda e acinzentada que costuma sobrevoar os fios e árvores do campo ou da cidade No entanto com a mudança da paisagem urbana ele está sumindo aos poucos e por isso a ave corre o risco de entrar em extinção Os pardais são aves nativas do Oriente Médio e eles foram trazidos ao Brasil no começo do século XX Se antes eles eram vistos de forma frequente hoje em dia está cada vez mais raro ver um pardal Uma espécie bem adaptada ao meio urbano que antes roubava espaço de aves nativas agora se entende que ela sofre muito com a mudança da paisagem e com a substituição das casas pelos prédios A ave não encontra mais as condições ideais que tinha no passado para sobreviver O sumiço desse pássaro vem sendo notado há mais de 10 anos e isso é verificado em vários locais O pássaro é considerado um animal sob risco de extinção Com apenas 16 centímetros de comprimento e pesando de 20 e a 40 gramas o pardal virou uma ave rara segundo a divisão de fauna silvestre da Secretaria do Verde e do meio ambiente da cidade Se São Paulo um fator que tem levado ao sumiço desses animais é o fim das casas com telhados lugar preferido para que eles possam fazer seus ninhos A teoria principal é que agora eles têm menos lugares para fazerem seus ninhos Outra hipótese que explica o rareamento dos pardais é a escassez de alimentos O pardal é insetívoro e estudos mostram que a diversidade e a abundância de insetos tem diminuído no mundo inteiro originária da Europa Ásia e Oriente Médio foram trazidos de Portugal para o Rio de Janeiro com o objetivo de combater os insetos transmissores de doenças como o Aedes aegypti Mas não surtiu efeito e eles se multiplicaram rapidamente o que poderia se tornar uma ameaça ao equilíbrio do ecossistema rivalizando com outros pássaros Porém o pequeno animalzinho que antes imperava os céus da cidade hoje corre o risco de sumir Segundo o último inventário da fauna silvestre publicado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em dezembro de 2023 existem 516 espécies na cidade de São Paulo Ainda segundo a pesquisa os pássaros mais comuns nas áreas urbanizas do município são os periquitos ricos os sabiás que mudaram seus hábitos por causa do barulho na cidade e hoje são madrugadores os benteves os sanhaços e as cambacicas mas raramente se vê um pardal E o Jornal das 22 termina aqui Uma boa noite pra você aproveite bem o final de semana Fique na paz Tchau Tchau Tchau